Música Alexandre I, o pacificador da Europa Alexandre I nasceu em 1777 Era o filho mais velho de Paulo I E desde a infância se preparava para governar a Rússia Ele foi afastado de seu pai cedo E toda a sua educação foi totalmente dirigida por sua avó, Catarina II Alexandre acreditou que eram necessárias grandes reformas para a Rússia Sua ascensão foi recebida com grande otimismo E por isso sentiu o dever de colocar em prática as reformas esperadas Todos os exilados por Paulo foram anistiados A chancelaria secreta foi dissolvida E foram criados ministérios, segundo o modelo francês Alexandre I era a favor da abolição da servidão Da limitação da autocracia No entanto, todas as reformas foram constantemente adiadas E nunca foram alcançadas mudanças fundamentais Nesse período surge um dos maiores tiranos Esse era Napoleão Bonaparte Ele era um belicista e déspota Que negociou, manipulou e politizou seu caminho Para o poder singular em um golpe de 1799 Ele alterou a constituição três anos depois Para se nomear primeiro cônsul vitalício Depois cometeu atrocidades incontáveis Como o retorno da escravidão dos negros O bloqueio do comércio internacional E foi responsável pela morte de cerca de 1,7 milhão De pessoas, dentre civis, soldados e escravos Como resposta à opressão napoleônica Alexandre, em 1806 Criou uma grande mobilização nacional Promovendo o nacionalismo E encabeçando uma política antinapoleônica Esse foi um período muito importante Para a compreensão da época O fato é que a ideologia de uma única nação De um organismo nacional É de origem alemã Portanto, foi um choque Quando Alexandre, por necessidade Aliou-se com Napoleão Pois na época Ele não tinha condições de lutar contra a França Alexandre não tinha ilusões Sobre a paz com Napoleão E é por isso que convidou seus generais Para preparar o país De forma rápida e eficaz Para uma nova guerra Mas, formalmente, a Rússia apoiou a França Portanto, formou-se uma oposição muito poderosa Dentro do país A paz com Napoleão Foi um choque não só para a elite Mas para todo o país Pois a campanha antinapoleônica de 1806 É o primeiro exemplo de mobilização política nacional na história da Rússia Foi criada uma milícia Os camponeses foram informados nos manifestos do Tzar Que Napoleão é o anticristo E um ano depois E um ano depois descobriu-se que esse anticristo Era um amigo e aliado Na Rússia, o ministro da guerra era Barclay de Tolle Encarregado de desenvolver um plano de ação Para o exército russo No caso de uma guerra com Napoleão E Barclay, sendo um homem muito educado Desenvolveu um plano de campanha Baseado nas guerras dos citas Contra os persas A estratégia exigia a presença de dois exércitos Recuando simultaneamente E atraindo o inimigo para o interior do país Usando táticas de terra arrasada Alexandre viu algum significado mais elevado em cada incidente Aqui está um episódio que o imperador recontou repetidamente à sua comitiva Em um culto religioso em 1812 No momento histórico mais difícil A Bíblia caiu de suas mãos E ele a abriu no Salmo 90 Alexandre viu que se encaixava perfeitamente na situação atual Foi então que ele percebeu que a Rússia venceria a guerra Em poucas palavras Após a vitória sobre Napoleão Alexandre acreditou que o destino da sua vida Se realizaria na Santa Aliança Em setembro de 1815 Alexandre I iniciou a criação da Santa Aliança O imperador russo participou pessoalmente das atividades dos congressos Ao concluir uma aliança com a Áustria católica E a Prússia protestante A Rússia ortodoxa, por assim dizer Criou uma Europa cristã unida A tarefa desse acordo era manter a paz E evitar a derrubada de governos legítimos Até 1848 A Santa Aliança permaneceu um mecanismo político Verdadeiramente funcional Foi útil principalmente para a Áustria Ajudou o Estado Dilacerado por contradições étnicas e religiosas A sobreviver mais de 30 anos Na Rússia, o até então invencível Napoleão Perdeu um exército de meio milhão E as perdas russas chegaram a 200 mil pessoas A guerra terminou com a destruição quase completa Do exército napoleônico A libertação do território russo E posterior invasão de Paris Em poucas palavras, Alexandre I libertou a Europa Infelizmente, a história é contada unicamente pelo ponto de vista inglês Isso tirou todo o mérito do exército russo Foram criadas teorias tolas Como o do General Inverno Em que os ingleses atribuíram a vitória russa ao frio Uma tolice que não explica a posterior invasão de Paris Na guerra de 1812 A artilharia russa era superior à francesa E as estratégias russas eram melhores No entanto, as bobagens do General Inverno Até hoje às vezes são repetidas Mas as mentiras dos ingleses e as perdas de vidas Não foram os únicos inconvenientes da guerra napoleônica As guerras perturbaram gravemente a economia estatal russa Em 1810 a 1812 A emissão de notas foi interrompida Os impostos foram aumentados E novos impostos estabelecidos Bloqueio continental adaptado por Napoleão Para combater a Inglaterra Foi prejudicial para a Rússia Mas o reinado de Alexandre Não foi marcado apenas por guerras Seu reinado foi considerado A era de ouro da literatura russa Com grandes escritores mundialmente famosos Na segunda metade da década de 1810 Finalmente ficou claro que Alexandre não teria herdeiros masculinos Para a sucessão do trono De acordo com o decreto de Paulo Sobre a sucessão ao trono O trono deveria passar para o próximo irmão Constantin Mas ele não quis reinar Então Alexandre redigiu um manifesto Transferindo o trono para seu terceiro irmão Nicolau Este testamento foi guardado na catedral da Assunção do Cremli Rumores de que Alexandre não morreu Mas foi passear pela Rússia Apareceram muito depois de sua morte Esta lenda foi resultado de uma combinação de fatores Em primeiro lugar No último ano do seu reinado Ele estava em grave depressão Em segundo lugar Ele foi enterrado em um caixão fechado Já que o corpo foi transportado para São Petersburgo Por cerca de um mês Em terceiro lugar Houve todas estas estranhas circunstâncias de sucessão ao trono Essa lenda retornou Quando no período soviético Houve a exumação do imperador E seu caixão estava vazio O tema deste vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Brian Becker Schultz da Costa Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários Sua participação é muito importante Todo o conteúdo do canal agora em livro O link para a venda está na descrição do vídeo Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal E ative as notificações Não se esqueça do like Até o próximo vídeo E ative as notificações